E salve, salve rapaziadinha, quem me fala é o Loxa e estamos começando mais um vídeo antes de tudo, vocês já sabem, o like nesse vídeo é instantâneo, abriu, clicou no like, comentou qualquer coisa, é nóis, redes, coisas que são, link pra comprar diamantes daquele jeitinho, com super desconto pra ajudar o papai aqui. E o vídeo de hoje não é um vídeo muito, como é que eu posso falar, muito, nossa tá tudo bugado aqui, não é um vídeo muito programado, é mais pra contar qual foi o balanço da semana, hoje é domingo, dia 13 de março, e vamos fazer uma retrospectiva, assim, do que que foi, é, cadê, do que que foi essa semana, tá? Vídeozinho meio solto, meio livre, sei que vocês gostam, é, eu não comentei sobre isso aqui, né, o Nogard fez um tópico no fórum sobre um concurso pra você criar os seus itens, né, de profissão, qualquer coisa, entendeu, que envolva as quatro profissões, as suas duas especializações, e pode ser um item que tem uma utilidade ou que não tem uma utilidade, aí você posta, comenta, quem sabe a equipe adote e implemente no jogo, né. Muitas pessoas falaram que eles não tinham a capacidade de fazer os itens, e estavam pedindo ideia pras pessoas de graça pra fazer itens e tudo mais, é, não deixa de ser verdade isso, mas ia ser injusto falar que foi realmente só isso, né, então aqui nesse tópico vocês veem muitas sugestões, né, muitas coisas úteis, né, tipo esse aqui do alemão de você pesquisar algo na bag que você queira, ou no DP, tem coisinha de desenho, tem coisinha de design, tem coisinha de coisa digital, meu, tem de tudo, tem de tudo aqui, dê uma olhadinha depois, mas é que passou batido realmente, isso aqui é uma estufa de alquimista, mano, top, então assim, eu acho que, é, vale a pena olhar aqui, se você tiver alguma opção, alguma ideia, né, postem aqui também, e eu ia falar outra coisa sobre o Discord deles, eles também tem esta área no Discord, entendeu, no Discord da PXG tem uma parte aqui de discussão de profissões, né, sugestões, né, sugestões, em que vocês podem vir e comentar qualquer coisa, e aí a própria staff dá alguns pareceres, pareceres sobre as coisas que foram, é, sugeridas, né, aí tem a, o joinha desse, o joinha desse, é interessante também, né, então, esse tópico de criação de itens não foi feito só, do nada, mas, isso aqui já tem um bom tempo, acho que tem, acho que tem mais de um mês isso aqui, né, que eles fazem esse negócio aqui de profissão, é, tem mais de um mês, e é aquilo, eles criaram uma expectativa na gente sobre profissão no Spotlight de Engenheiro, não lançaram ainda o outro, então a gente fica naquela, naquele fomo, né, naquela expectativa de lançar alguma coisa que eles não lançam, né, e eu posso dizer, eu posso resumir essa semana de hoje, o dia de hoje como acalmaria depois da tempestade. Todo mundo lembra o que que aconteceu na semana, né, os murmurinhos, os hates, os xingamentos, vou pegar meu remédio aqui, os xingamentos, os hates, as, tem água. Ah, é fácil engolir, é, dói às vezes, eu posso morrer fazendo isso, tá, é, É, sobre parede, sobre ghost, né, sobre hunt com 6, 4, lure de 5, lure de 2, né, a insatisfação da comunidade, tivemos muitas coisas boas, muitas, uma delas, uma delas, que na minha visão, eu achei que ia causar um, um, uma mudança estrondosa na pxg, mas aparentemente não mudou quase nada, ou coisas muito pontuais, que foi o uso dos pokémons pve pra qualquer pessoa de qualquer clã. Eu realmente achei que isso fosse, ser uma coisa, tipo, que nossa, wow, todo mundo fosse usar, todo mundo, e tipo assim, são pouquíssimas as pessoas que a gente vê, que tão usando pokémon de outro clã, pra realmente fazer uma coisa no dia a dia, tipo assim, eu realmente achei que ia ser mais usável, até achei que ia causar maior, é, desbalanceamento em preço, em coisa, mas na realidade é que não mudou muita coisa, tipo, a real é que eu não vejo ninguém usando muitas coisas fora, eu não sei se é porque o jogo foi feito tão no esquema de clã, que o fato de você não usar algo do seu clã, você se prejudica, não sei, mas eu também ouvi muita gente falando aqui, não, o jogo acabou, o jogo virou baiac, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pô, muita gente queria que o jogo não tivesse clã, não é? E realmente, técnicamente do pve hoje, não tem, e a realidade é que o jogo tá tão condicionado, as pessoas tão tão habituadas a fazer coisa no seu clã, que talvez elas não valha a pena você fazer no outro clã, né, não sei, não sei. Também teve acalmaria, nossa, também teve acalmaria, pós mudanças de lures na parede e tudo mais, mas ficou meio que entendido que, ó, enquanto não vier o Major Update, que falaram que vai ser em duas semanas, né, vai ficar assim, só que depois que o Major Update vier, e aí vai ter reformulação de hunt, de lucro, de dinheiro, de lure, de tudo, o jogo, aparentemente, vai ser reformulado, pelo que eu entendi, né, e essa hunt aqui é de cornu, porque todo pokémon tem que ter buried blind, a bosta. Então, assim, depois desse dia do Major Update, aí realmente a gente vai entender se o que a PXG fez foi planejado, foi pensado, ou se foi totalmente jogado ao ar. Também fica aqui a minha crítica à PXG de que tudo poderia ser resolvido na base da conversa, né, eu acho que tudo, tudo. ó, nós vamos mudar os lures, porque isso, isso e isso, acabou, não é só mudar, ó, nós vamos reduzir a XP da hunt, por causa disso, disso e disso. Eles sempre fazem isso, quer ver? Sempre não, mas se você voltar aqui, algumas coisas, eles justificam, e é interessante, só que outras coisas muito importantes, não tem justificativa, né, mas tudo isso podia ser resolvido com uma simples conversa, né, vocês tem community managers, vários community managers, que sempre estão aí pra fazer gracinha, não sei o que, se envolver com a comunidade, conversar, pá, né, dar aquela apaziguada, mas pra realmente passar as informações no momento certo, antes da merda acontecer, não funciona, né, então fica aqui a minha crítica. E agora o jogo tá calmo, agora o jogo tá calmo, eu não tive muito contato com o computador esses últimos dias, eu fui no fórum, né, eu fui no fórum, tentei procurar alguma coisinha que fosse repulição da comunidade, que fosse xingamento, que fosse não sei o que, mas até que a comunidade tá calma, a comunidade tá calma, ou eles já entenderam que pode acontecer merda, né, e tão só aproveitando, ou eles realmente tão calmos, só aguardando acontecer alguma coisa, né, uma coisa que eu, que já foi falado que vai arrumar aqui, são os lures da Nightmare World, quer dizer, os times da Nightmare World, né, que nunca foi o intuito de deixar o T1H como sendo o sexto da rotação, mas o sétimo, e que futuramente eles vão corrigir isso, colocando mais poucos nas rotações, né, eu acho que a rotação que tá piorzinha hoje, assim, é de água, né, falta bicho, e o guia veio, mas o guia veio com falta de stun, então, ou vai vir Pokémon novo com stun, ou vão dar uma reformulada no guia, né. Tem um tópico aqui de crítica aos tutores aqui do Guerreiros, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, eu não vou entrar porque são duas coisas, ah, mandei uma mensagem sem querer no trade, fui silenciado, é errado ou não? Porra, só um errinho meu, foi errado ou não? Cara, é pessoal de cada tutor, mas regras são regras, tipo assim, tenha cuidado, né, não tem nunca como saber se foi uma mensagem intencional intencional que você enviou, ou se foi um erro, tá ligado? Não tem como dizer que esse Ctrl V aqui, não foi só pra mostrar que você tem pra alguém, falar com você, comprar como se fosse uma mensagem mascarada, tá ligado? Tipo de, 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 de venda, né, e tudo mais, não sei, ou quando você copia e cola o cat de um pouco, ou algum look de alguma coisa, você toma a sign, assim, não tem como saber, né, então, fica aí o meu, o meu, a minha defesa aos tutores, né, já falo muito mal de tutor, mas, com relação a isso, eu não tenho muito o que falar, cara, tome cuidado, tome cuidado, sabe, tipo, e se tiver alguma reclamação, Ctrl R, manda pelo GM, foi o que o Mondo falou aqui, né, mas é óbvio que existe tutor mal intencionado, é óbvio que existe, é óbvio que existe de todos os lados, né, mas em termos gerais, tenha mais cuidado, tá bom? então fica aqui meu videozinho rapidinho da semana, né, e vamos aguardar essa semana que vai começar amanhã, e ver o que vai acontecer, né, se vai ter coisa boa, se vai ter coisa ruim, se vai ter realmente alguma notícia do jogo, né, porque essa calmaria é boa, mas a calmaria é um pouquinho chata, né, a gente gosta de coisa nova, né, a gente gosta desse tipo de coisa, então, forte abraço a todos, tamo junto, e até a próxima, tchau!